Essa aguinha, essa bruminha potencializa ele. Eu vou usar o Oh My God também da Boca Rosa. Hoje eu tô usando as três paletinhas da Boca Rosa com vocês. Olá meninas e meninos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Débora Garcia, maquiadora profissional. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre técnicas de pele. Parte de iluminação e contorno e blush. Toda essa parte que a gente faz quando maquiamos a nossa pele, né, e que muitas vezes temos dúvidas. Então vamos tirar hoje todas as nossas dúvidas aí sobre contorno e iluminação, blush e iluminador. Tudo isso que a gente ama e gosta. Gosta desse tipo de vídeo de técnica? Gosta de saber aí, aprender um pouquinho mais sobre passos da maquiagem? Então ó, dá like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque tem muita coisa legal pra vir aí no canal e já tem muitos vídeos bacanas por aqui. Vamos lá que a gente tem muita coisa aí pra conversar. Eu já fiz minha sobrancelha, inclusive com esse produtinho aqui, ó, da Benefit, que eu tô amando. E eu vou fazer essa pele com vocês, simbora! Eu já quis adiantar as sobrancelhas porque elas são difíceis de fazer. Débora, nós já entendemos isso. Os cachorrinhos da vizinha estão danados hoje. Vou começar aplicando esse BT Blur da Bruna Tavares, que eu estou testando já faz um tempo. E eu já vi muita gente falando bem dele. Eu já ia começar o vídeo com base no rosto aplicado. Mas é legal, né? A gente fazer todo o passo a passo pra vocês entenderem aí. Porque tem muita gente que fala, dé, aplica primeiro o corretivo ou a base. Como assim corretivo de iluminação? Corretivo de correção? Então muita gente tem dúvida nessa parte. Por isso que eu quis começar tudo com vocês aqui. Esse BT, gente, preciso fazer resenha o quanto antes pra vocês lá no Instagram. Já me seguem no Instagram? Não acredito que vocês não estão lá ainda comigo. Tem muita coisa bacana que a gente conversa por lá. As lives também. Eu tô também planejando aí novos projetos. Então já me sigam, hein? Pra não ficar de fora. Vamos lá, gente. Passei o BT Blur. Eu já tinha limpado a pele, né? Higienizado. Já tinha hidratado a pele. Começar aí pela base, a gente já entra em contorno e iluminação. Só que hoje eu separei aqui a base matte da Dylos. Essa aqui, gente, ela ficou clara pra mim. E é a Beige Claro. Ela ficou clara pra mim. Então eu sempre faço uma misturinha pra ficar bacana, né? Pro meu tom de pele. Aí eu vou misturar com essa aqui, a Fit Me da Maybelline, a 310. Que ela tem um fundo amarelado que vai me ajudar. Então eu vou misturar aqui, ó. E eu tô também uma misturadinha com esse corretivo da Bruna Tavares. Você fala, desce misturado toda. Calma, gente. Isso é com o tempo que a gente vai aprendendo, se adaptando, né? E quando eu compro bases, assim, mais claras e tal, ou escuras, aí o bacana é fazer essas misturinhas pra não perder, né, a base. Gente, essa esponjinha aqui que eu vou aplicar, a base, é da Ecotools. Gente, essas esponjas são maravilhosas. Eu ganhei lá da lojinha da Carol. Eu vou deixar o arroba da lojinha aqui embaixo, na descrição, pra vocês. É uma lojinha que vocês encontram aí, muitos produtinhos importados, de muita qualidade. Não apliquei corretivo antes, tá? Eu aplico o corretivo de correção, caso eu tenha alguma manchinha na pele, antes da base. Hoje eu não apliquei, porque eu não tô com nenhuma manchinha tão aparente. Essa base já é reboco. Então eu não apliquei nenhum corretivo antes, gente. Eu vou aplicar só os corretivos de contorno e iluminação na pele. Inclusive eu vou usar um corretivo que tá novo aí no mercado. Eu sei que vocês estão doidas atrás. Já tem resenha dele no meu IGTV. E eu já testei ele aqui no canal também. No vídeo de maquiagem pro dia dos namorados, eu testo com vocês vários produtinhos, né? E eles estão inclusos, esses corretivos, que eu estou gostando muito. Bacana a cor aí, acho que tá legal pra vocês. Eu tô testando também luzes aqui, pra sempre trazer um conteúdo bacana, que vocês consigam ver aí a proposta de tudo por aqui, com uma iluminação legal. Então eu tô testando também. A gente sempre fala, né, que a pele, como se fosse 70% aí da maquiagem, né? Agora sim, vamos lá. Contorno e iluminação. Pra cada tipo, né, de formato do seu rosto, a gente vai ter um determinado jeito, né, de aplicar aí o seu contorno e a sua iluminação da pele. Contorno e iluminação basicamente é tudo que você quer contornar na sua pele, tudo que você quer escurecer na sua pele, você quer dar uma afinada. Já tá falando aí, né, o contorno, ele normalmente é dois tons mais escuro que o seu tom de pele, porque você quer afinar, você quer esconder, você quer realmente aprofundar isso no seu rosto, na sua face. E a iluminação você quer sempre ressaltar, né, você quer realçar no seu rosto. Bacana a gente saber disso. A iluminação normalmente é feita com corretivo, dois tons mais claro que o tom da sua pele, né, seu tom natural de pele. É bacana a gente sempre fazer os testes. Às vezes você pega um contorno que ele não é tão escuro, quase não vai aparecer. Ou você pega um corretivo iluminador que ele também não vai quase iluminar nada. A gente tem que fazer vários testes. Eu vou, obviamente, pegar o meu rosto aqui como exemplo pra vocês. Aqui no canal tem uma aula completa de contorno e iluminação. Vou deixar aqui o card pra vocês. E resolvi fazer esse aqui com todos os passos que a gente faz aí, né, desde a aplicação da base. Agora vamos aplicar o contorno, vai ter a parte de iluminação e vai ter a parte de blush e iluminador. Vou explicando pra vocês o passo a passo, pra vocês realmente entenderem aí com calma. Na prática sempre é mais tranquilo pra aprender, né. Vou pegar o meu corretivo da Nars. Esse aqui é o Light 2 Vanilla. E eu já fiz testes e tudo, gosto muito desse corretivo. E eu vou iluminar, vou colocar nos pontos de iluminação do meu rosto, tá gente? Olha só. Apliquei a base no rosto todo. Quero ressaltar alguns pontos aí do meu rosto. Né, pra que isso? Ressaltar, esconder, pra criar uma harmonização facial na maquiagem. Que é o que vai ressaltar o que é bonito, né gente? Vai esconder aí algumas falhas. Algumas coisinhas que a gente não queira, né, que esteja tão... Que nem, ó, papinho. Tem umas coisinhas aí que tem que esconder. Mas não necessariamente. Tem gente que não tem nenhum problema com isso. Eu já ouvi muita gente falando que nem utiliza essa técnica na maquiagem. E aí vai muito de gosto, tá gente? Muito particular. Até quando você vai atender uma cliente, você tem que respeitar o que ela quer na maquiagem. Você tem que perguntar pra ela. Tem que respeitar mesmo. Ela que vai te instruir aí o que ela quer ressaltar e o que ela quer diminuir, né. O que eu tô fazendo aqui? O meu rosto, ele é oval, tá? A maioria dos lados do meu rosto, eles são iguais. A minha testa, eu acho que ela é um pouquinho grande. Eu acho, né, e não que isso me incomode tanto assim. Mas, eu já sei que é um ponto que eu posso harmonizar com os outros lados do meu rosto. O que eu vou fazer? O meu rosto, ele é oval. Eu vou inclinar essa iluminação aqui, ó. Aqui, eu tô criando um V. Olha só. Tudo pra quê? Pra que entre em harmonia também com a minha testa. Eu quero que fiquem todos os lados do meu rosto o mesmo tamanho. Essa é a harmonização que eu quero criar. Meu nariz, ele tem uma gordurinha aqui, ó. Então, eu quero deixar ele mais afinadinho também. Isso é legal mostrar pra vocês, pra vocês verem aí na prática como é. Aqui, ó, eu crio um efeito de boca maior. Eu tenho um efeito aqui de boca maior. Olha só. E aqui também de queixinho mais alongado. Isso tudo eu vou alongar, ó. Tudo que eu trago em reta aqui, eu vou alongar. Ó, isso eu vou alongar pra baixo. Isso aqui eu vou alongar também. Isso, gente, obviamente, é um efeito óptico que a maquiagem traz. Luz e sombra. Numa foto, num vídeo, vai dar pra ver super bem. Então, como eu tô gravando pra vocês aqui no vídeo, vai ficar muito legal. Talvez, pessoalmente, quando você vai numa festa, as pessoas não vão ver tanta diferença, né? Mas, em foto, em vídeo, dá pra ver super bem. Super bem. Ainda mais quando a gente tem luz artificial potente, assim, no rosto. Então, dá pra ver bem. Já vou esfumar. Pegar. Gente, essas esponjinhas da Ecotus são maravilhosas. Pegar aqui, ó. E já vou esfumar todo esse corretivo iluminador. Tem corretivos, gente, que eles já vão secando. Da Boca Rosa, o novo da Ruby Rose. Não esperem tanto. Aqui eu passei em tudo e agora eu vou esfumar tudo. Esses corretivos que já secam logo, passa e já esfuma. Passa e esfuma, tá? Porque, gente, uma vez que secou... Nossa, o da Boca Rosa não é esse que secou. Pra esfumar, você vai quase arrancar tudo que você tem embaixo. Base, tudo. Aqui eu sempre esfumo pra baixo. Sempre com batidinhas. Aquele mesmo esquema que vocês conhecem, ó. E o bacana é o quê, gente? Não deixar marca, né? Essa transição de luz e sombra. De contorno e iluminação, tá? A gente quer criar harmonização aqui, né? É que esse corretivo da Mars, ele é incrível, né? É um corretivo aí que você goste bastante, tá? Certo? Esfumadinho, ó. Tudo bonitinho no lugar. Agora, vamos fazer o contorno? Eu peguei esse... Eu tava falando pra vocês que já tem resenha no IGTV e tal. É desse corretivo da Ruby Rose. O do Sculpt. Que ele tem um lado iluminador, né? Corretivo iluminador. E outro lado corretivo contorno. Gente, esse aqui em especial, eu tô com chocolate amargo numa ponta e na outra ponta eu estou com o Cook 60. O Cook 60, ele ficou da cor da minha pele. Então, ele vai servir pra corrigir. E eu não vou usar tanto ele. Vou usar mais chocolate amargo. Que ficou... Eu achei lindo, lindo. Essa cor tá linda. Eu achei todo lindo ele. Ó, eu vou colocar três pinguinhos, gente. Três pinguinhos já vai aí. E dá o que eu quero. Ele rende super bem. Ele esfuma muito bem. E eu já vou criar aqui. Dé, onde que você passou esse contorno? Eu passo sempre embaixo desse ossinho aqui, ó. Que a gente tem. Sempre embaixo. Do alto da orelha, né? Em direção aos lábios. E eu deixo sempre dois ou três dedinhos. Até chegar no meu lábio, né? Ó, já esfumou. É muito bom. E deixa muito natural. Ó. Vocês vão ver mais ainda quando eu selar com pó. Que bacana. Eu gostei muito, muito desse contorno. Vocês já estão vendo o quê? Eu tenho rosto oval. Porém, eu sou um pouco bochechuda. Então, eu quero deixar o meu rosto mais afinado. Eu tô criando aqui o efeito do quê? Essa parte, ela vai ressaltar. Ela vai, ó. Uh, vai chegar primeiro. E aqui eu vou, ó. Hum, vou afinar. Olha que legal isso, gente. Eu acho esse efeito muito bacana na maquiagem. E é legal você brincar, né? Com técnicas. Eu acho sensacional. Aqui, normalmente, ou eu vou esfumar pra cima. Pra ele não descer tanto. E a gente ter, ó. Aqui a parte de iluminação. E aqui a parte do contorno. E aqui volta a iluminação, né? Que aí a gente tem esse efeito de... Rosto mais fino. Então, ou eu esfumo pra cima. Ou eu vou dando batidinhas e vou jogando, ó. Pra raiz do cabelo. Tá bom? Façam assim. A gente tem que se preocupar muito em não deixar marcado. É bacana você se preocupar com isso. Tá sempre de olho nisso. E não descer tanto esse contorno. Senão não vai dar esse efeito, gente. Vai descer tudo. Vai ficar bem estranho. E eu já fiz isso. E eu fiquei super bochechuda na foto, gente. É normal. Mas, a gente tem que criar um efeito aqui. Então, ó. Não deixar marcação e não descer tanto esse contorno, tá? Eu vou também entrar aqui, ó. Com o meu contorno. Fazer essa ligação aqui, ó. Pra eu não ficar com o contorno só aqui. Tá bom? Eu vou sempre jogando pra raiz do cabelo. Pra também não deixar aquele efeito máscara. Só que tem maquiagem. Fica essa divisão, né? Pro cabelo. Cabelo e rosto. Agora, como eu falei pra vocês. Eu quero deixar um efeito mais profundo. Aqui, ó. Ressaltar. O centro da minha testa. Pra ela ficar menor. E aqui, como se fosse esconder, né? Aqui a mesma coisa. Vai jogando pra raiz do cabelo. Ruby Rose acertou, hein? Com esses novos corretivos. E, gente. É treino. Tudo é treino na maquiagem, né? Você fala, ah, ideia. Eu tento fazer, mas não fica assim. Ou fica marcado. Tudo é treino, tá? Eu vou passar só de levinho aqui, ó. Aqui a gente tem papinho, né? Aquele papinho. Então, ó. Aqui eu já posso jogar pra baixo. É legal a gente saber também a direção, né? De aplicar o produto. Pra onde aplicar. É bacana saber isso também, gente. Por isso que eu sempre faço questão de falar pra vocês. É muito importante, tá? No nariz, por que que eu não vou aplicar no nariz? Eu fiz a iluminação no meu nariz. Eu acho que fica muito marcado quando eu passo um contorno pastosinho, assim. Então, eu só faço com pó. Quando eu for aplicar o contorno, sei lá, esse contorno, né? Aí eu faço o contorno do meu nariz. Olha que legal, gente, ó. A gente já tem aquela... Adorei. Vamos começar a selar todos esses produtos pastosos que a gente passou. Eu venho com o meu pó. Ó, esse aqui é o da Laura Mercier. Ele é bem fininho. Outro lado da esponjinha. E eu vou começar a selar toda a minha área de iluminação. Procurem usar um corretivo justamente nessa área de iluminação. Que não marque nas linhas, né? Expressão. E um pó que seja bem fininho, gente, tá? Vai ajudar vocês. Ó, o nariz. Essa parte aqui, ó. É bacana também mostrar pra vocês, ó. Que é onde a gente faz esse recorte aqui do contorno pra iluminação. Legal fazer. E vamos selar agora esse contorno. Gente, tô com uma paletinha aqui, ó. Copacabana. Aqui no canal tem um vídeo onde eu testo todas as makes. Todos os produtos de maquiagem da Boca Rosa. Vou deixar também um cardzinho. Essa paleta eu achei sensacional. Ela é muito boa. Pigmentação. Esfuma muito bem. Sempre misturo as cores. Aí depende. Um pouquinho mais frio. Um pouquinho mais quente. E o meu contorno, como eu aplico movimentos circulares. E levando também pra raiz do cabelo, ó. Eu acho legal essa paletinha. Que ela já vem com três tons. E você vai fazendo teste. Isso aqui são três em um, né? Aqui embaixo, gente. Eu passo bem pouquinho o produto. Eu nem passo. Só com a sujeirinha mesmo do pincel. Eu faço. Testa, ó. Mesma coisa. Você vai fazendo movimento circular. E vai jogando pra raiz do cabelo. Agora sim. Vou fazer meu narizinho. Narizinho eu falei, né? Tem uma gordurinha aqui. Então, ó. Vou deixar ele mais fininho aqui. Pego sempre o pózinho mais frio da paleta. Se caso eu marcar muito aqui, ainda vou vir com um iluminador, tá? Então, dá pra gente esfumar um pouquinho mais. Eu deixei esse baking aí um tempinho, cozinhando. Vamos agora selar toda essa pele, esfumar tudo. Tirar esse baking. Eu vou pegar esse pó compacto da Mahave, que ele é bem fininho. Normalmente eu faço isso com pó compacto. Acho que faz menos sujeira. Pele toda selada, olha só. Contorno e iluminação aplicados aqui. Agora vamos para o blush. E não tem ordem pra mim. Blush ou iluminador. Você que sabe. Eu vou direto agora pro blush. Vou usar com vocês uma outra paletinha aqui. Da Boca Rosa Beauty. Essa é a carinha de metida. Ela traz três tonalidades de blush. Esse aqui ele tem... É o carro da pamonha, gente? Não. É o carro da pamonha. Faz tempo que o carro da pamonha não passa aqui nos vídeos, hein? Gente, vou ter que continuar. Foquem aqui. Foquem aqui. Qual que eu passo? Vou passar esse aqui, o coralzinho, tá? De aonde aplicar o blush. Eu acho que fica muito bonito, né? Acho que o ideal é aplicar na maçãzinha aqui, ó. Faz aquela carinha de metida, né? Na maçãzinha. E você vai jogando ao encontro do seu contorno. Olha só. Pra não deixar marcação, tá? Então eu sempre aplico dessa forma. Maçãzinha pra dar aquela corada. E vai jogando para o seu contorno. Mas uma regra, gente. Vai muito aí do que você gosta. De como você gosta. Como você acha que vai ficar mais harmônico no seu rosto. No seu formato de rosto. Pra mim, né? Acho que fica lindo aqui, ó. Escorado na maçã. Acho que fica muito lindo. E eu gosto muito de blush opaco. Não evidencia tanto os poros, né? Mas aí depende também se você tem poros mais gelatados. Se não. A área que você tem. Passar um pouquinho aqui, ó. Agora, gente. Vamos passar iluminador? Dé, por que aplicar iluminador? A gente vai evidenciar ainda mais as áreas de iluminação. Que a gente quer ressaltar. Esse ossinho maravilhoso que a gente tem. Ossos e gomático. É esse ossinho aqui, ó. E as temporas são aqui. Normalmente, quando você quer ressaltar esse osso e gomático. Você vai fazer, né? Toda essa parte de iluminação com corretivo. Mas o iluminador vai ajudar ainda mais, gente. Eu vou mostrar pra vocês como vai ficar legal. Até o final do vídeo, hein? Ó. Dá seu like se estiver gostando. Assista até o final. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E eu vou aplicar aqui uma bruminha. Só pra potencializar ainda mais esse iluminador. E pra tirar esse aspecto de pó também da pele, né? Não deixo secar totalmente. Eu quero aplicar o meu iluminador. E eu quero que essa aguinha, essa bruminha, potencialize ele. Eu vou usar o Oh My God também da Boca Rosa. Hoje eu tô usando as três paletinhas da Boca Rosa com vocês. Eu vou aplicar esse aqui, que é um champanhe lindo como esse. Eu vou aplicar aqui nesse ossinho. Em cima do meu ossinho zigomático das têmporas. Aí eu faço esse cezinho aqui, ó. É um cezinho, né? Eu faço movimentos de vai e vem aqui, gente. Pra aplicar. Passo também no meu nariz. Ó. Pra potencializar. Queixo. Arco do cupido. Tudo isso pra fazer uma projeção aí, ó. Um efeito, né? De boca maior. Quando passar o batom vai ficar bem legal. Queixinho mais alongado. Com o restinho que eu tenho aqui no pincel, eu aplico no centro da testa. Tem gente que não gosta de fazer isso, porque acha que fica com um efeito oleoso. Eu acho que fica bonito. ressalta ainda mais esse centro da testa. E eu gosto. E olha a nossa pele. Olha como tá realçado aqui, ó. Que demais! E isso são efeitos que a maquiagem vai trazer. Pra sua face, né? Pra agradar aí todo mundo. Eu usei aqui, claro, meu rosto como exemplo. Mas você vai identificando aí o que que você quer. Eu queria um rosto mais fininho, né? E como eu falei pra vocês, efeito luz e sombra, ele vai ser visto, né? Ainda mais em fotos e vídeos. Pessoalmente, às vezes as pessoas não vão conseguir enxergar toda essa adaptação que a gente fez aqui usando efeito luz e sombra. Gostaram do vídeo? O que que vocês acharam? Fizeram junto comigo? Foi divertido, né? Eu gostei muito de fazer. Agora eu vou fazer um outro vídeo com óleos. Vou testar aí uma das paletinhas queridinhas no momento. Qual será? Fica ligada aqui no canal, porque a programação tá incrível e eu sempre tô me esforçando aí pra trazer o melhor pra vocês, certo? Um super beijo em cada uma de vocês. Muito obrigada por terem ficado até o final do vídeo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Beijão e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!